No vídeo passado eu expliquei para vocês o que a gente vai fazer, então neste vídeo já vamos dar continuidade sem explicação para a gente ganhar tempo, para você que vai comentar se vai dar certo ou se não vai dar certo, peço a você que assista o vídeo anterior que lá eu explico bastante coisa nesta questão, porque as vezes você já chega direto neste vídeo e não está entendendo o que vai acontecer, mas vamos continuar aqui. Como eu falei, eu vou precisar de fazer um suporte aqui onde ele vai ancorar lá no meu arco, para ter um ponto de fixação, como eu cortei isso daqui, usei em outro projeto, eu preciso de refazer esta parte aqui, a minha ideia é como eu preciso também que ele gire, mesmo que este motor elétrico eu possa ir para frente e para trás, tem como eu coloco ele para frente e para trás, mas talvez eu precisa virar ele, então eu vou fazer como ele possa girar tudo, vou usar este tubo e este daqui que encaixa um no outro, então eu tenho esse giro e vou fazer esta parte aqui para ter o ponto de ancoragem lá no barco. então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a medida aqui e ver o quanto este tubo consegue entrar aqui nesta fresta aqui, porque ele dá para entrar aqui um pouco, só eu esmagando um pouquinho ele vai entrar aqui e eu vou bater ele para dentro para me deixar ele aqui quase rente com esta fresta, porque nesta fresta aqui vai encaixar esta fresta aqui e eu preciso dela livre para fora aqui, então só até aqui este tubo pode ser o tamanho dele, tá bom? então a primeira coisa é medir aqui para a gente já cortar este tubo, qualquer um tanto que ele entrar aqui para dentro já está a hora. E aí galera, deu uma esmagada nele aqui ó, e agora vamos encaixar aqui ó, para você ver este tubo de alumínio, ele desce até lá dentro, né, onde tem um retentor que não permite que a água entre aqui no cânio dele aqui ó, né, e isso daqui ó, olha aí para você ver que chique, tá, olha, não precisaria nem fazer a parte aqui que eu que eu iria fazer, mas para não ficar tão feio assim ó, essa diferença né, eu vou dar uma arrematada aqui com o chato, para ficar mais legal, mas ficou muito firme ó, nem folga deu, né, então aqui agora é só centralizar aqui, para isso, aqui na parte de cima, para não deixar isso aqui ficar louco assim, aqui embaixo tem um rolamento, né, aqui tem outro, aqui tem outro, e eu vou colocar esse rolamento aqui também, que dá certinho aqui ó, olha aí para você ver, ah, eu vou ter que voltar ele um pouquinho para cima, por quê? porque esse rolamento, ele é a mesma medida do tubo, então eu vou ter que voltar um pouquinho para cima, que isso aqui já vai servir de calço, né, para o rolamento apoiar em cima dele ó, e aí eu pego esse tubo que aqui entra dentro, né, ó, olha aí que chega, vou cortar só um pedacinho e soldo ele aqui para ser a cama, né, o rolamento encaixar dentro, e aí eu soldo ele nessa parte aqui e vai ficar ele aqui ó, e o outro pedaço eu corto e deixo ele aqui, que é onde ele vai girar, posso cortar então um anel para ficar embaixo, outro em cima e esse outro para ser a camisa aqui do rolamento, então tem que cortar um, dois, três anel, né, nesse tubo aqui, para a gente já soldar aqui e deixar isso aqui no meio, que é onde a gente vai fazer o encaixe aqui, vai ficar só o tesourinho essa parte, não sei a outra, mas essa daqui está ficando show galera! E aí galera, tá? Então tá, a parte aqui que gira ficou bem justo, tá até um pouco garrando, porque ficou, eu fiz um corte, eu fiz um corte no tubo e fechei ele, cortei esse disco fininho, eu cortei ele três vezes, né, e ficou bem justinho, sem fogo, mas é melhor assim, né, do que jogando, no rolamento eu fiz a mesma coisa, tirei, eu tirei até mais um pouquinho, o rolamento entrou batido aqui e ficou excelente, olha aí para vocês verem, que chique que ficou, ó, então agora o que eu vou fazer aqui? É, tudo pronto, essa parte aqui, eu preciso de fixar esse tubo nessa parte de alumínio, né, aqui entrou batido, vocês viram, mas mesmo assim corre o risco de sair, eu tenho que pelo menos fazer uma travinha aqui, né, e a minha ideia é fazer o seguinte, eu estou pensando em fazer um furo de cá e outro furo de cá, ou melhor, dois furos de cá e dois de cá, passar o macho, né, e fazer um encapamento de uma chapa aqui, acompanhando o desenho aqui, ó, certo? Para os furinhos baterem certinho, e aí eu soldo ela aqui, e aí eu coloco um parafusinho com rosca na peça mesmo, né, igual aqui é feito rosca na peça, porque ele é um alumínio bem de espessura aqui, dá quase, eu creio que aqui deve dar uns 5 milímetros de espessura de alumínio, dá para fazer um fio de rosca legal, põe dois parafusinho de cá e dois de cá, e irá firmar essa peça nessa daqui, né, essa parte aqui ficou sensacional, vem cá para vocês verem. Olha aí, que chique, ó, rolamentinha aí, entrou bem justo, entrou batido, né, porque eu fiz esse corte aqui, ó, fiz um corte aqui e ajustei ele para ficar bem, ó, zero folga, tá vendo? Aí eu cortei um anelzinho, coloquei aqui, esses dois anel eu não fechei ele, né, ficou até uma folguinha ali, mas é porque ele só, só é, é, batente para isso aqui não descer e nem subir, né, então aqui é onde eu vou colocar a morsa que vai engatar lá no barco, certo? Vai ser soldado aqui e aqui nós temos o giro, certo? Olha aí que top que ficou. Agora, deixa eu fazer essa, essa parte aqui, eu vou usar essa placa aqui, ó, e eu vou dobrar ela aqui, fazer esse desenho aqui e de lá, e aí eu soldo ela aqui, ó, fazendo, né, essa mãozinha aqui com furinho aqui para a gente colocar os quatro parafusinhos, que aí está travada essa peça. Se algum dia eu precisar, é, de tirar isso daqui, é só tirar esses quatro parafusos, isso daqui vai sair, né, tranquilamente. Aí, galera, olha como que eu fiz aqui, ó, vendo aqui, ó, eu dei uma desbastada aqui, para deixar ele mais cônico aqui, né, aí eu peguei, coloquei a chapinha, modelei, bati ela de cá, bati ela de cá, agora eu vou fazer o seguinte, ó, está vendo aqui que está alinhado, ó, ó, eu vou cortar ela aqui e vou cortar ela aqui, ó, acompanhando a linha, né, dela aqui, ó, e aí eu faço com a mesma coisa que a de cá e soldo as duas unindo, unindo aqui, ó, olha aí, ó, está vendo? Então eu vou unir as duas aqui nesse local, olha aí para você ver. Aí, depois de tudo prontinho, já colocado aqui no local, já fica mais fácil para mim não ter erro. Eu já vou furar essa chapa junto com a de baixo, né, faço os quatro furos, aí eu só passo o macho e põe e enrosco o parafuso, certo? Que aí não vai ter erro. Tanto soldado aqui, já apoiadinho, já justinho aqui, né, eu vou colocar as duas aqui, morder com o alicate de pressão aqui, ó, né, e pontear. Então agora eu vou pegar esse, trocar, colocar esse disque em pequeno, porque ele é mais fácil de eu fazer esse corte aqui, ó, porque um grandão iria pegar muito aqui em cima. Então eu vou cortar ele aqui, cortar ele de cá e fazer o outro lado desse daqui e soldar unindo as duas. Quando eu tirar os parafusos, isso aqui vai sair, aqui, ó, que ele está ultrapassado aqui, ó, está vendo? Uns dois centímetros aqui, ó, né, olha aí, ó, quase dois, né? Se for pegar, deixa eu ver aqui. Dois, ó lá, dois certinho, tá vendo? Então aí vai dar certinho fazer os quatro furinhos aqui. E aí 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 Olha que show que ficou Ficou top demais, tá vendo? Perfeito, ó Perfeito Pecinha vai, né E faz um acabamentinho aqui, ó Esse aqui na hora que pintar vai ficar Excelente Virou uma peça só, né? Olha que maravilha Vendo? Então agora É fazer os furinhos Que aí já está tudo perfeito Está no local certo O eixo já está colocado aqui Total para dentro, né? Apoiado O rolamento apoiado nesse tubo E essa capa aqui E o eixo aqui é rebaixado E o rolamento está no finalzinho Então aqui É o local Certo Para estar parafusando Então eu já vou aproveitar E furar tudo As duas peças Essa de fora e a de dentro E aí eu passo o macho Para a gente colocar os quatro parafusinhos Firmando essa peça aqui Na outra Firmando essa peça Firmando essa peça Firmando essa peça Está aqui Firme Parafusadinho aqui Só o tesourinho E agora é o seguinte Agora é fazer A nossa parte aqui Que vai Engatá-la no barco Eu vou cortar essa peça aqui Eu não vou aproveitar essa curva Porque ela sai um pouco para fora Eu vou aproveitar essa base aqui Para apoiar no barco Vou cortar ela aqui E essa outra A ponta aqui Eu vou descer para baixo Para a gente fazer um furo aqui Para fazer a morse E cortar ela aqui Para soldar ela aqui Para a gente fazer aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Um vale aqui De uns cinco centímetros Seis centímetros no máximo Para a gente já colocar ela aqui Aí o que acontece Essa peça que vai morder Essa morse que vai morder lá no barco Ela vai Soldar Eu vou ter que soldar Duas orelhinhas nela aqui Para mim fazer uma outra Que vai ser soldada nessa peça Essa fica quieta no barco E essa daqui Vai ter Uma forma de bascular aqui Então eu posso Fazer isso daqui Beleza? Então agora Deixa eu cortar essas peças aqui E já mostro para vocês Está ficando Sensacional galera E já mostro para vocês E já mostro para vocês E já mostro para vocês E já mostro para vocês